E olha só o que o bispo Luciano Neves teve coragem de fazer no Ao Vivo com seus funcionários. É isso mesmo, a Igreja Unida a Deus Proverá, fundada pelo bispo Luciano Neves há um ano e dois meses, já está presente em todos os canais do país. A igreja ocupa duas horas na programação matinal da Band com o formato de teleculto inovador. Está circulando um vídeo na internet onde o bispo Luciano se irritou e chamou a atenção no programa Desperta Brasil Deus Proverá por conta das frequentes falhas técnicas que aconteceu durante toda a atração do programa. Olha só você mesmo o vídeo. É, o operador de áudio aqui está uma benção, hein? Nota 10. Bom, ah, o microfone do bispo Damásio está mutado. Bota no bispo Damásio lá, por favor. Disseram que seu microfone está mutado mesmo. Disseram que seu microfone está mutado mesmo. Olha lá. Não chore, quem cuida de você não dorme. Ia, 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 assim. Enquanto quem canta... Ela espanta. Não, o áudio chega. Entendeu? Estou tentando. Beijo pra vocês, lindões. Tá bom? Daqui a pouco começa, tá? 10 horas da manhã. E o povo está chegando. Bom, eu estou tentando fazer o trabalho, mas está difícil. Vamos ouvir aqui quem está falando no YouTube, no WhatsApp. Ou vocês tomam a providência, então eu não sei mais o que fazer. Vamos lá. Bom, eu ainda tenho alguns minutinhos. Eu posso chamar o quê? É... Ah, é? Será que eu vou ter novas surpresas? Porque todo dia eu tenho uma surpresa, né? Todo dia, né? Todo dia. Aquela que não é boa, né? Mas... Oi, bispo Damásio. Não estou te chamando com aquela euforia. Porque a gente fica um pouquinho triste de ver determinadas coisas. Mas acho que dá tempo de você falar um pouquinho aí. E se deixarem. Vamos lá. Vai ser muito forte, tá? Foi uma noite inteira, bispo Damásio, de consagração. É... Tirar ele da tela, né? Eu estou falando com o homem, meu Deus do céu. É... Olha isso aí, ó. Será que o menino do áudio pode fazer o trabalho lá direito? Ou vai ficar sendo assim mesmo até acabar o programa? É... Vamos lá. É... Olha isso aí, bicho. Chegando gente, só 10 horas da manhã. Você desculpa, tá, gente? Às vezes as correções que a gente tem que fazer. Mas não tem jeito, né? Quando... Se não... Se corrigindo, dá errado. Não corrigindo, então fica pior. Eu estou tentando só fazer o programa da melhor maneira possível. Vê lá os ajustes lá. Bom, vai.